Natália Mendonça segue lá no zoológico. Natália, agora sem bumbum de macaco aí ao fundo. Conta pra mim quais são as melhorias que vão ser feitas aí no zoológico de Goiânia. Minha irmã, eu tô tão perto das nossas amigas. Olha ali as cobras ali, tudo ali alinhada, porque tá frio e elas ficam ali juntinhas. Essas são as pitons, tem duas amarelas, uma mais branquinha, essas são consideradas albinas. E tem uma que é preta, assim, mais escurinha, se é que a gente pode dizer, aquela que tá com a cabeça pra cima ali. Vamos tentar ser ligeiro nessa entrevista aqui. Eu tô aqui com o Valderi Júnior, que é presidente da AGTU. Valderi, esse é o novo ambiente. Geralmente o pessoal chama de recinto, mas vamos chamar de ambiente que foi criado pra essas cobras. O que que muda, o que que tem de melhoria aqui? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, esse aqui é um recinto que foi feito próprio pra essa espécie, atendendo a todas as normativas. É um recinto hoje que tem mais de 80 metros quadrados. Elas ficavam em um recinto de 25 metros, né? Isso é pra proporcionar principalmente bem-estar para o animal. Ficou lindo, muito bem adaptado agora. E é um presente que nós estamos disponibilizando para o cidadão goiano e goianiense. E pra essas cobras, com certeza, ó, tem um tanque aqui pra elas. Elas gostam, inclusive, de entrar aqui. Tem uma espécie de uma fonte aqui, de uma cachoeirinha, que dá esse movimento na água. Aqui em cima, Manu, eu tava até pedindo pro pessoal me explicar, vou explicar pra vocês o que que tem aqui. Tem duas telas. Uma mais grossinha que, claro, né, gente? É óbvio, é pra evitar que essas cobras saiam daqui, que as folhas caiam aqui diretamente. E uma que é mais pretinha, mais escurinha, o diretor do zoológico tava me explicando, que é pra evitar que o sol bata aqui diretamente. Porque, por exemplo, essas cobras que são mais clarinhas, as amarelas e a branquinha, que são as consideradas albinas, quando o sol bate direto na pele dessas cobras, queima, causa queimaduras ali, ferimentos. Então, precisava dessa tela pretinha aqui. E não é só essa a novidade aqui do zoológico. Tem também dois freezers que estão lá em cima, a gente não consegue mostrar agora, mas estamos preparando uma reportagem, que é pra alimentação desses bichos. É, na verdade, são câmaras frias. Lembrando que o zoológico tem 67 anos, nunca teve um armazenamento adequado pra espécie. Nós temos um plantel de mais de 425 animais aqui. Então, existe todo um enriquecimento nutricional que é necessário ser feito. Hoje, essas câmaras frias têm capacidade de mais de duas toneladas de alimento. Eram tudo antes armazenadas em freezers. Eram cinco freezers pra dar conta de tudo isso. Muito complicado. Tudo isso, Natália, através de uma compensação ambiental, sem gastar dinheiro aqui da prefeitura. Tudo foi captado através de uma gestão eficiente do prefeito Rogério Cruz, que nos permite aplicar essa política transversal. Então, são uma série de benefícios que nós estamos trazendo e outros que vamos inaugurar nos próximos dois, três meses que estão chegando. Você confia que aquelas cobras vão ficar ali paradinhas, Valderi? Parece que eu não tô confiando muito nisso, não. E ó, Manu, já vou dar o recado. O leão acordou, minha irmã, porque deu pra escutar daqui ele acordando. Ó, Natália, a Zara tá falando aqui pra mim que se você for repórter raiz, você pode ir lá entrar na do leão também pra fazer a entrevista. Nunca precisei, meu amor. É como diz o João, vou repetir a frase de João Roberto, meu cinegrafista. É pra isso que a câmera tem zoom, meu bem. A gente fica de longe, a câmera vai no zoom. Boa, minha querida. Obrigada, viu, pela participação, Valderi. Obrigada também pela participação. A gente fica feliz da vida de anunciar essas melhorias, né, no zoológico. Um espaço muito bacana pra gente ir com a família, levar a criançada. Gente, a última vez que eu estive no zoológico, pra fazer uma reportagem também, é encantador os olhinhos, assim, das crianças. Eles ficam assim, ó. E aí, na hora que o leão começa... Esse leão é vaidoso, viu, Natália? Que no dia que a gente tava também, ele tava dormindo quietinho. Foi só a apresentadora, eu tava entrando pro Fala Brasil, me chamar ao vivo e eu começar a falar que ele começou a rungir, gente. Que eu tive que explicar o que que tava acontecendo. Se não, o telespectador iria falar que barulho é esse. Aí a gente teve que mostrar que ele já tinha levantado e tava se exibindo, sabe? E a criançada fica assim, ó, enlouquecida. Coisa mais linda de ver, né? Agora essa cobra aí, minha irmã, só de longe mesmo. Tá doido. Me dá a impressão de que ela já tá prontinha pra dar o bote. Obrigada, Natália, pela participação. Então... Obrigada, Natália, pela participação.